Razaque, Razaque, venite Razaque, força, força, que sejamos fortalecidos, no final nós vamos fazer essa benção, todas as vezes que nós encerramos um livro da Torá, nós falamos essas palavras que foram pronunciadas por Roshua, por Josué, quando ele diz Razaque, Razaque, força, força, e que sejamos fortalecidos, então todas as vezes que nós encerramos um livro da Torá, nós falamos essas bençãos sobre as nossas vidas, né? Por que encerrando? Nós estamos encerrando o primeiro livro da Torá, o livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis. Hoje nós estaremos estudando a décima segunda porção da paraxá, que é a paraxá vai errir, se você puder acompanhar, eu esqueci de tirar a animação da... Ah, é, não, acho que não está ligado, é verdade. Isso ali, ó, vai errir e viveu, essa paraxá encontra-se em Gênesis, capítulo 47, do verso 28 até o capítulo 50, verso 26, a raftará, que é a poção dos profetas, se encontra em 1º Reis, capítulo 2, e nós, congregação judaico-messiânica, nós também estudamos a poção da brida radaxá em Mateus, capítulo 20, até o verso 46 do capítulo 21. Então, se você não estudou, anote para que você possa estudar na sua casa. Essa questão de dividir a Torá em poções e os profetas em poções é milenar, se você bem atentar para a palavra de Hashem, você vai ver que lá na brida radaxá e Yeshua é chamado para ler uma poção da raftará, então, possivelmente alguém já tinha feito a leitura da Torá e Yeshua foi chamado para fazer a leitura da raftará e ali ele diz que a profecia tinha se cumprido, né? Então é muito milenar os judeus terem essa disciplina de estudar a paraxá, a Torá, todo o Shabat. E eu convido a você porque essa paraxá é maravilhosa, vai errir e viveu. Ela se encontra em Gênesis capítulo 47, nós vamos iniciar lendo essa paraxá para que você compreenda um pouquinho a respeito dela. Se você abre a sua Bíblia, vai lá em Gênesis 47, só para eu fazer uma pincelada aqui do estudo dessa paraxá, né? O que está acontecendo aqui? A partir desse momento, os abinos ensinam, nós estudamos aqui a história de Jacó e de José, eu acho que tem quatro ou cinco semanas que nós estamos estudando a história de Jacó. José é aquele que mais se despende estudo em Bereshit do que qualquer um dos outros patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, a Torá cita mais questões sobre a vida de José do que os outros patriarcas. Mais porções é ensinada, né? Sobre a vida de José. E neste momento, os abinos ensinam que os 17 anos que Jacó passou no Egito foram os momentos mais tranquilos da vida de Jacó. Jacó teve momentos de tribulação muito grande na sua vida e nós comentamos aqui, o Lucas ensinou, eu ensinei, Roberto comentou sobre as dificuldades que o nosso patriarca enfrentou na sua história. Os 17 anos da sua velhice foram os momentos mais tranquilos da vida de Jacó quando ele estava sob os cuidados do seu filho Yosef, sobre o seu filho José. Só que o que mais me encanta do nosso patriarca Jacó, e isso é muito profundo, que nem os seus ossos ele permitiu permanecer na terra do Egito. Por mais que houvesse uma tranquilidade, aquilo que trouxe a memória de onde ele queria de fato permanecer era o local onde ele passou as maiores dificuldades da sua vida. E ele chama o seu filho Yosef, sabendo que José estava vindo até ele, ele já cansado, debilitado devido a sua idade avançada, a Bíblia fala que ele já estava com problema de visão, ele chama o seu filho José e pede ao seu filho José que faça uma promessa, faça um juramento, que ele não deixaria que os seus ossos fossem enterrados no Egito, seu corpo fosse enterrado no Egito. E ele, José promete, e ainda ele pede para que José se jurasse, não só prometesse, jurasse, jurese um juramento, um pacto ali, de que José iria levar Jacó para a capela de Macbela, onde estava enterrada ali sua esposa Lia, Leia, onde estava enterrado Isaac e Rívica e onde estava enterrado Avraham e Sara. Ou seja, ele queria estar juntamente com seus pais dentro do território prometido ao eterno Abraão e Isaac a ele. E isso eu acho muito profundo para nós, porque nós temos uma compreensão muito diferente sobre a vida após a morte do judeu. O judeu nem o seu osso ele quis permanecer e deixar ali numa terra repleta de idolatria. E os abinos ensinam dois motivos pelos quais Jacó não queria que o seu corpo estivesse ali. Primeiro, sobre a promessa da terra e ele queria estar dentro do território prometido a ele pelo eterno. E segundo, ele não queria que o seu corpo fosse idolatrado pelos egípcios. Ele como... e faraó tinha Jacó numa posição superior a ele, tanto que Jacó abençoou a faraó. Ele não queria que o seu corpo fosse idolatrado no Egito e ele pede de forma muito humilde para que José o levasse para a terra dos seus pais e enterrasse juntamente com seus pais. E lá ele foi enterrado. Logo depois, ele pega os filhos de José, que é Minasché, né? Manassés e Efraim e abençoa ambos. Só que ele inverte a posição de bênção, de primazia. Ele abençoa de uma forma superior a Efraim e abençoa também Manassés, mas de uma forma menor, vamos dizer assim, né? De forma mais literal. E isso é muito incomum... isso não é incomum na história, na verdade, né? Jacó aconteceu isso com seu irmão Isaú. Porque eu falo muito em hebraico, esqueço o nome dele em português. Manassés era o mais velho, era o primogênito e Efraim era o mais novo. A lógica era que Manassés fosse abençoado de forma superior a Efraim. E ele inverte. Talvez pelo testemunho que ele teve, de Jacó com Isaú, talvez pela situação também de Isaac e Ismael, eu sei que ele inverte. E os rabinos não sabem dizer. Tentam explicar isso ao longo da história, que a tribo de Efraim foi maior em número que a tribo de Manassés, que a sua contribuição para o Israel como um todo. Efraim teve uma posição de maior destaque do que Manassés. São tudo comentários, mas não se sabe, porque quando você analisa essa benção superior de Jacó sobre Isaú, você vê que havia um comportamento. Onde Isaú teve um comportamento inadequado e Jacó buscava estudar a Torá e ali ele teve essa benção. Quando você visualiza Isaac e Ismael, é a mesma situação. Mas quando você olha a história de Manassés e Efraim, você não conhece a história da vida deles. A questão é, Jacó abençoa o mais novo de forma superior ao mais velho. Logo depois ele chama os seus filhos e abençoa todos os seus filhos. E aí é onde nós vamos iniciar o estudo da nossa palavra, da nossa paraxá. Depois da bênção ele falece, de forma a ser reunido em paz é isso. Ele sabendo o momento dele, o eterno abençoando. Logo depois de proferir as bênçãos, ele recolhe ali a cama e eles morecem. E depois os irmãos de José têm uma preocupação muito grande após a morte de seu pai, de que seu irmão trataria a eles de forma pesada, devido ao mal que eles fizeram a José. Então, eu resumi de forma bem sucinta a paraxá. Eu quero ensinar a vocês três questões. A primeira questão, falar acerca das consequências de nossas atitudes. Primeira questão, falar acerca das consequências de nossas atitudes e que elas carregam a nossa história. Segunda questão que eu quero comentar com vocês é sobre a necessidade de, de fato, liberar todos os sentimentos pós o perdão que nós concedemos. E terceiro, ensinar a vocês sobre o nome de nossa congregação, Hesed Vemmet. Se vocês repararam o pastor José Lennon em hebraico, você vai ver que ele cita os termos Hesed Vemmet e ela está dentro da nossa paraxá. Então, eu queria iniciar com vocês sobre isso. Gênesis capítulo 49, verso 1 a 7, diz assim, está ali no slide, se você quiser acompanhar comigo. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciá-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouro. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rubem, tu és o meu... Aí ele começa a abençoar. Ele chama todos os seus filhos e ele começa a abençoar a cada um com a benção específica. E ele começa de forma de idade. Ele começa com forma de abençoar de acordo com o nascimento de cada um dos seus filhos. Ele chama Rubem. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste e subiu à minha cama. Simeão e Levi são seus irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entra a minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua tema arrebataram bois. Maldito seja o furor, pois era forte e a sua ira, pois era dura e eu dividi em Jacó e espalharei em Israel. Olha que interessante, irmãos. Primeira bênção, querida, dos três primeiros filhos, Rubem, Simeão e Levi. Quando vocês olham para essas bênçãos de forma literária, elas parecem boas ou elas parecem ruins? Hã? Ruins? Ruins? Quando você analisa a bênção, e o que é interessante, quando você estuda a Torá dentro da hermenêutica judaica, você vai ver que essa paraxá é uma das paraxá que você tem que conhecer. O segredo da Torá é aquela parte da hermenêutica judaica chamada de Sod, que você visualiza, você tem que visualizar o que está por trás. Neste momento, Jacó, quando abençoa Rubem, ele abençoa dizendo que ele não será mais o excelente de todos. Porque ele subiste ao leito do teu pai, então contaminaste e subiu a minha cama. O que é que ele está citando? Ele está citando a atitude que Rubem teve de se relacionar com as concubinas de seu pai. Logo depois, ele abençoa a Simeão e Levi, dizendo, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação, minha glória não se junte. Ele está citando na situação quando Diná foi violentada sexualmente, e eles usaram de astúcia para com aqueles homens que fizeram essa maldade terrível, que tinha que ser punida dentro da justiça. Eles deixaram prevalecer a sua ira e o seu ódio sobre a sua decisão de fazer o bem ou não. Eles deixaram prevalecer e assim aquela ira foi amaldiçoada sobre Jacó. O que é que eu quero ensinar sobre essas duas ações? A Torá está sendo bem clara, mas bem clara, que as bênçãos que nós carregamos, e isso é muito judaico, as bênçãos que nós carregamos, dizem de acordo conforme as nossas ações que procedemos neste mundo. Que as bênçãos que deixamos de desfrutar, ou as maldições que nós recebemos, também dizem de acordo com as nossas atitudes. Irmãos, quando nós visualizamos sobre você praticar alguma coisa, e isso no cristianismo é muito difícil de compreender, a questão do perdão e a consequência de um pecado, e são coisas totalmente distintas, totalmente distintas, você receber perdão, passou José, por algo que você fez, é um atributo no qual o Eterno dá pelo dom dele. Mas a consequência dos seus pecados, a consequência dos meus pecados, nunca deixarão de ser cumpridos e estabelecidas. Então fica aqui muito clara, e se eu perguntar a vocês, eu sei que a resposta de vocês vai ser exata, se eu perguntar assim, Jacó amava Rubem? Respondem. Amava Simeão? Amava Levi? Perdoou Rubem? Perdoou Simeão? Perdoou Levi? Mas a pergunta que eu faço, as consequências dos seus pecados, deixaram de escrever a sua história, ou continuaram com a sua história? Continuaram. Continuaram na sua história. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, olha que interessante, quando a gente para para olhar essa questão, dentro da Bíblia de Radachá, no judaísmo isso é muito presente. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos, e essa é uma força, é uma lei, que está estabelecido pelo Eterno na sua Torá. E isso não pode ser modificado. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. E isso está mais dentro da Bíblia de Radachá do que propriamente dentro da Torá. A Torá cita, mas eu estou querendo dizer que a Bíblia de Radachá é mais explícita ainda em dizer que aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher, do que propriamente a Torá fala. Se você for em Gálatas capítulo 6, olha lá, eu coloquei ali, a primeira lição do estudo, as bênçãos que levamos conosco em nossa trajetória são frutos de nossas ações. E as bênçãos que deixamos de receber também são reflexo de nossos comportamentos. Olha o que é que Gálatas capítulo 6, verso 1 a 9 diz. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a Torá do Machia. Quando você olha Paulo falando sobre a lei do Machia, você acha que ele está falando de outra Torá? Ele está falando da Torá verdadeira, real, que foi entregue no Monte Sinai, não a Torá legalista que julga o ser humano, mas a Torá que verdadeiramente veio para trazer vida. Aí ele continua falando, porque se alguém cuida a ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove a cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não em outro, porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis, não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Tudo! Porque o que semeia na carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo se faremos, se não houvermos desfalecido. As consequências de nossas atitudes, e aqui, não preciso falar e explanar muito, é muito simples, não precisa ter um vasto conhecimento para compreender isso, pastor Cláudio, aquilo que nós plantamos, é aquilo que nós vamos semear. Mateus capítulo 5, verso 21, Exu ensina o mesmo conceito dito por Paulo, Rabino Shaul. Capítulo 5, verso 21, Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar, será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo, sem colarizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser ao seu irmão inútil, será réu do sinedro. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Essa tradução nossa aí, inferno aí no hebraico, é gerrinom. Ger quer dizer vale. Rinom era o local, esse vale de Rinom, era o local fora das muradas de Jerusalém, onde o lixo era lançado fora, e era incinerado. Lá era jogado corpos de pessoas que eram condenadas, lá era jogado corpos de animais que eram mortos de forma dilacerada, lá era jogado todo o lixo da cidade. E esse fogo queimava constantemente, ficava fora dos muros de Jerusalém. Se você for em Israel hoje, você vai encontrar lá o vale de Rinom, até hoje. Até hoje. Então, aqui é só a tradução do inferno, que te leva a outro contexto, mas esse inferno quer dizer que aquela pessoa perecerá, esse sentido de perecer. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e a ti te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entrega ao juiz, e o juiz te entrega ao oficial, e te encerra na prisão. Em verdade, de verdade vos digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o quê? O último centavo. O último centavo. O que que Exu está ensinando? Que as consequências de nossas atitudes, elas prevalecem conosco. E nós só seremos absolvidos de determinada coisa, se de fato pagarmos aqui, a consequência de nossas atitudes. Eu lembro quando ele estava com o Bartimeu, se eu não me engano, né? Bartimeu que sobe na ave, não é isso? Zaqueu. Zaqueu que subiu na ave. E ele chama Zaqueu para... para... para se entrar dentro de sua casa para uma refeição. Naquele momento, Zaqueu, ao entrar dentro da casa, ele escuta sobre o machia, e eu falo que se Zaqueu subiu numa ave, a crença que ele tinha no machia já era plena nele. Já era plena. Ele sobe naquela ave porque ele já compreendia, ele sabia o santo que estava passando diante dele, e ele sobe para enxergá-lo de forma mais clara. Quando ele entra dentro da casa, para comer novamente, ele chama Yeshua para comer, dentro da sua residência. Quando ele diz, Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituirei quatro vezes mais. Conforme descrito na Torá, ele estava querendo dizer, as consequências, o perdão eu recebi, mas as consequências da minha atitude, eu pagarei. Ele, como um bom judeu, ele sabia que se ele tinha defraudado alguém, ele tinha que reparar a sua ofensa. Irmãos, isso... Eu lembro de uma situação que veio à memória, que eu vivenciei com o pastor Zé e com o irmão Alberto. Aproximadamente uns 15 anos atrás, nós estávamos na congregação que frequentávamos, e estávamos fazendo uma reunião no domingo de manhã. Era alguma coisa que nós estávamos fazendo. De repente, entrou um jovem, um homem, dentro da congregação, tinha aproximadamente 21 anos. E... Esse homem já tinha saído no jornal umas semanas anteriores, de que ele tinha furtado na região. E ele entrou na congregação. Nós poderíamos impedir alguém de entrar dentro da congregação? De maneira nenhuma. Mas, quando ele entrou na congregação, as pessoas que tinham visto ele na reportagem, falaram uma com as outras, ó, cuidado. Esse jovem, ele cometeu alguns furtos aqui na região. E algumas pessoas seguraram suas bolsas. Eu não sei por que, carga d'água, aquele jovem saiu da congregação, talvez ele percebeu a atitude das pessoas, se é certo ou errado, eu não estou aqui julgando essa situação. Mas, a história dele carregou o que ele era. É a nossa defesa. Eu não conhecia a pessoa, a gente deu a oportunidade de ele entrar dentro da congregação. Entrou. E quando saiu, de repente nós fechamos a porta, a porta já estava fechada, não foi por causa dele, ele que saiu, fechou a porta, de repente nós ouvimos o barulho do alarme do carro do irmão Alberto acionar. E eu, na hora, eu saquei, eu falei, aquele cara fez alguma coisa com o carro, corri para fora. Quando eu cheguei lá fora, uma pedra estava no vidro do parabriso do irmão Alberto, totalmente quebrado. Eu chamei o irmão Alberto, chamei o pastor José, vem cá, vem atrás de mim que eu sei o que aconteceu. E de fato eu sabia, eu sabia que ele tinha tacado aquela pedra. O pastor José entrou no carro juntamente comigo com o irmão Alberto, o irmão Alberto foi atrás, duas ruas depois nós encontramos ele. Aí juntamos os homens, seguramos ele. Ele falou, não me entrega não, não me entrega não, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu gravei as palavras do pastor José. O pastor José chegou e falou assim, perdoado você já está, meu filho, mas as consequências da sua atitude, você precisa pagar por ela. E José deu uma referência bíblica que eu achei muito interessante, o pastor José, que ele diz assim, o ladrão da cruz, ele recebeu o perdão, mas até hoje ele é conhecido como ladrão da cruz. E é de fato. Isso dentro do cristianismo, isso é muito difícil de entender, porque quando nós falamos que a graça de Hashem é exercida sobre nós, é lógico que eu não estou falando aqui num contexto geral, mas a grande maioria entende que a graça dá a nós a liberdade de cometermos qualquer coisa e de que depois nós seremos perdoados. O perdão, sim, ele passa por um coração arrependido, um coração verdadeiro, mas a consequência daquilo que nós carregamos fala da nossa história, fala da nossa vivência, pega as bênçãos que Jacó dá aos seus filhos, ele abençoa cada um conforme as suas atitudes. Irmãos, eu sempre digo, por que eu estou trazendo esse ensino para nós? Para que a gente entenda a responsabilidade que nós temos sobre o fato de sermos discípulos de Yeshua. Termos de Yeshua como nosso machia, como nosso salvador, como nosso messias, traz para nós maiores responsabilidades, porque quando nós praticamos atitudes ruins contrárias à Torá, podemos ser perdoados, sim. Podemos, sim, isso está contido na Torá. Isso faz parte da Torá, receber misericórdia, receber graça, quando de fato, no coração, você deseja mudar. É o que diz Isaías, se os vossos pecados são vermelhos como o vinho, eles se tornarão branco como a neve, como a escarate, né? que se de fato as nossas atitudes moldar, o eterno está de braços abertos para não receber. Só que nós carregamos a nossa história. Carregamos a nossa história. Isso não se refere à salvação. Isso se refere à consequência de nossas atitudes. E não falo só de contextos físicos, falo de contextos espirituais. Quando os adolescentes se envolvem, por exemplo, em jovens e adultos, com entorpecentes, muitas das vezes são perdoados, mas eles carregam a vida toda a experiência da má atitude. Quantas pessoas são influenciadas na área sexual porque têm experiências ruins que carregam na vida toda. E essas consequências vêm sobre elas. O perdão de Hashem foi permitido. Você sabe o primeiro homem que se arrependeu? Na Bíblia? O primeiro homem que ensinou o arrependimento? Está falhando? Ah, para os irmãos. O primeiro homem que aprendeu, segundo o judaísmo, é Caim. Caim. Caim matou Abel. O primeiro homem que se arrependeu, o eterno, faz uma aliança dizendo que ninguém o mataria pela sua atitude. Só que Hashem chega para ele e fala assim, Caim, se procederes bens, não serás aceito, porém, se procederes mal, o pecado jaz a porta, o desejo virá sobre ti, e sobre ele você deve dominar. Ou seja, a consequência do mundo espiritual pela atitude de Caim sempre virá. Eu lembro uma vez que o nosso irmão Giovanni, o irmão Giovanni foi parte da religião, acho que era espírita, né? Espírita. E uma vez ele estava numa praça e começou, eu não conheço muito da religião espírita, tá? Ah, não conheço a cerimônia, estou dizendo. A teologia, até que eu tenho um pouco de compressão. Mas a cerimônia eu não conheço. E tinha, no local onde nós estávamos, nessa praça, tinha uma casa que nós começamos a ouvir alguns barulhos. E dentro daquele barulho, o Giovanni falou assim, eu preciso ir embora, preciso ir embora, preciso ir embora. Você lembra disso, pastor José? Não, né? Eu preciso ir embora. E o pastor José perguntou, porque você precisa ir embora? Eu preciso ir embora. E o Giovanni, daquele jeito dele, foi embora, falou nada com ninguém. Depois nós perguntamos, na verdade ele veio falar. Eu falei, irmãos, não sei se vocês perceberam, mas numa casa do lado, começou a cantar as músicas daquela religião e aquilo me trouxe um peso tão grande que eu tive que fugir. Longe de aqui falar, mas eu estou falando que aquilo, eu não sei o que ele vivenciou, estou falando que aquilo trouxe uma memória que para mim, para o pastor José, aquilo, nem, nem, podia estar tocando o que fosse lá. Falando o que fosse, eu não vivenciei aquilo. Mas ele que vivenciou, trouxe para ele, para a sua história, algo muito difícil. Resumo do que eu estou querendo ensinar. Aquilo que nós praticamos, seja para o bem, seja para o mal, carregamos a consequência em nossas vidas, crendo em Yeshua, Hamashi ou não. Não diz respeito ao perdão, diz respeito às consequências daquilo que nós seremos influenciados ou não. Ou não. Essa é a primeira parte. em Gênesis capítulo 50, no capítulo 50, vai lá comigo. Segunda lição dessa paraxá. Irmãos, eu sou muito respeitoso com vocês sobre essa questão da participação. Só que são 15 para meio dia, eu não vou conseguir contribuir com vocês aquilo que o Eterno deu no meu coração. Pode perguntar no final, se vocês quiserem, que vocês serão muito, muito, com todo prazer, ficarei aqui até duas horas da tarde com vocês, se assim necessitar. Gênesis capítulo 50, verso 15, diz assim, é a segunda lição que eu quero ensinar a vocês. E eu vou até colocar ali que eu acho que eu escrevi. Não, não escrevi. Mas grave essa frase. Ao perdoarmos, devemos de fato deixar que todo sentimento negativo relacionado ao episódio que precisamos liberar, que liberamos o perdão, seja de fato liberado. Vou repetir. que eu acho que eu tentei resumir aqui o que eu escrevi, mas todas as vezes que nós perdoamos, precisamos garantir que todos os sentimentos na qual nós sofremos sejam de fato liberados. Todos os sentimentos. Não só o perdoar da fala, mas o perdoar de fato em nossas atitudes. E eu vejo esse exemplo muito claro na vida de José. Muito claro na vida de José. Olha aqui, acompanha comigo, Gênesis capítulo 50. Vendo então, os irmãos de José, que seu pai já estava morto, disseram, porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te, que perdoa a transgressão dos servos de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostaram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse, não tem mais. Porventura estou em lugar de Deus, vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, era pois, não tem mais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos, assim os consolou e falou segundo o coração deles. Gravem isso na tua mente, irmãos. Quando nós de fato perdoamos, nós precisamos liberar todos os sentimentos que forem envolvidos de igual forma. De igual forma. Não podemos carregar, e eu sempre falo, isso, o choro de José, ele é uma mistura, Olacom, de alegria e de tristeza, de alegria de saber que o sentimento foi embora, que a tristeza, Alfredo, foi deixada para trás, que a mágoa, o machucar, não foi mais importante do que o aprendizado que ele obteve. E ele deixou esse sentimento e ele chora, ele chora de alegria que o sentimento vai embora e ele chora de tristeza por achar que os seus irmãos não confiaram de fato no seu perdão. Deixe esse sentimento ir embora junto, irmãos. Choremos por esses sentimentos para que ele vá embora. Sentimento de raiva, e eu vou ser muito sincero, não falo só da relação de irmão com irmão, falo da relação conjugal, falo das nossas relações aqui dentro da congregação, sim, falo da relação que você precisa ter com o teu vizinho, deixe esses sentimentos irem embora, o perdão ele tem que ser verdadeiro pelo coração, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Nós precisamos concordar com o coração aquilo que nós falamos, quando José se revela o seu irmão, passou Cláudio, e ali ele fala a Nia e Iosef, ele estava dizendo do coração, por isso que as palavras penetraram no coração dos irmãos. Ela estava no mesmo âmbito, coração para coração, verdade para com verdade, eu os perdoo os meus irmãos, eu não guardo a mágoa por vocês, eu sou grato a Hashem, por mais que isso trouxe dor a mim, e eu libero perdão a vocês. Eu falo, e agora vou ser muito sincero, às vezes, e aí eu vou trazer para uma relação conjugal, as mulheres têm um pouco mais de dificuldade nesse contexto, eu acho que porque elas foram mais machucadas também do que nós, homens, às vezes nós machucamos mais as mulheres do que elas propriamente machucam a nós. Mas as mulheres quando acontece uma situação principalmente de traição dentro de um lar, elas tendem a trazer aquela história que de fato foi perdoada para aquele presente momento. Não permita isso na tua vida, não permita isso na tua vida, se de fato você perdoou e os homens da mesma forma, se de fato você exerceu o perdão, deixe que esse sentimento vá juntamente com o seu choro, deixe que esse sentimento seja liberado como você liberou o perdão. Não traga isso para o teu relacionamento aqui dentro da congregação. Nós temos irmãos que quando nós falamos alguma coisa ou quando eles não concordam com a A ou B, as pessoas deixam de conviver, deixam de falar. Nós não aprendemos a ter uma situação madura que nos faz entender que assim é a relação com irmãos, quando se amam. Tem problemas, discordam, nós não precisamos conviver com pessoas que convergem 100% daquilo que nós acreditamos, Jorge. Isso não demonstra amor. Demonstrar amor é igual a Iosef e seus irmãos. Discordamos, brigamos, afrontamos uns aos outros, mas no final da vida o choro deixou que o sentimento fosse embora. E aqui eu quero provocar isso em nós. Fala, pastor Zé, não ponha o sol sobre a vossa ira. Amém? Eu quero que vocês analisem esse aprendizado de Iosef. Não deixe que o sentimento prevaleça sobre a sua razão. Se você de fato liberou o perdão, seja no teu lar, seja na sua vida com o teu irmão, do teu vizinho, deixe que o sentimento vá embora juntamente com o perdão que você acabou de liberar. Não o aceitem. Amém? Eu vou citar aqui um texto parecido. Diversas vezes, diversas vezes, Yeshua nos provoca a sermos semelhantes a ele como ele imita o Pai. Diversas vezes, os Rabinos Shaul, Pedro, João, nos incentiva a sermos semelhantes ao nosso machia como ele foi semelhante ao Pai. Se você olhar Isaías capítulo 43, verso 25, o Eterno fala assim, eu, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. não me lembro mais. Se você analisar de forma literal, se você analisar de forma literal, esquecer não é a atitude do perdão. Esquecer é você ter a amnésia daquele fato. Agora, o verdadeiro perdão é quando você lembra, e é isso que o Eterno está falando, é quando vem a tua memória, só que aquela atitude para você, ela foi perdoada, ela não tem significado. Isso é o verdadeiro perdão. Isso é a verdadeira característica de quem perdoa. Você acha que José esqueceu que seus irmãos fizeram o paro com ele? Você acha que nós esquecemos, Alfredo, que nós fazemos um paro com o outro? Mas, meu irmão, eu quero te amar do jeito que você é. Eu não quero que você mude por mim, eu quero que você mude por você mesmo. Por mim mesmo. Esse é o problema dos casamentos daqui da correção. É o esposo querendo que a esposa seja conforme ele quer. Irmãos, ninguém muda pelo outro. Alguém só muda por si mesmo. É o que os rabinos ensinam. Se eu não for por mim, quem será? Quem será? Se você não for por você mesmo, quem será por você? Se você quer, de fato, mudar pelo outro, você faz porque você o ama. Aí você entendeu que aquela sua atitude é inferior ao amor que você tem pelo outro e você muda por ele ou por ela. Isso é correto. Mas não porque alguém está te forçando a mudar. Hashem não faz isso quanto mais a gente querendo fazer isso com outras pessoas. Então, primeiro ensino, carregamos a história, a nossa história é carregada pelas nossas atitudes, as nossas bênçãos é carregada pela nossa atitude, as perdas das nossas bênçãos são carregadas pelas nossas atitudes. Segundo ponto, libere o perdão e deixe que esse sentimento também vá junto, seja liberado, viva com seu irmão e o ame. Eu não acho, eu vou ser aqui muito sincero com vocês, que José tinha mesmo relacionamento para com seus irmãos. Até porque a cidade de Gózei não era tão próxima à cidade do Cairo. Eu não sei se era Cairo naquela época, que era o centro onde estavam as pirâmides, a residência de José. Ele não teve convívio assim logo depois. Mas nós precisamos nos amar e nos respeitar. Isso é muito importante e aprender a viver essa relação de forma madura e verdade. nesses 15 minutos finais, que é o ponto mais difícil que eu quero comentar com vocês, eu queria ensinar sobre o nome de nossa congregação, Hesed Vehemet. Hesed Vehemet. Se você olhar aqui o texto de 47, capítulo 47 de Gênesis, verso 28, 29, diz assim, olha para mim, e Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147 anos, chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e lhe disse, se agora tem achado graça em teus olhos, rogo-te que pões a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de graça e verdade. Na maioria da Bíblia de vocês deve estar escrito beneficência e verdade ou misericórdia e verdade como está escrito na sua minha amada 47 verso 29 tem alguém com a Bíblia? Benevolência e verdade beneficência e verdade o Schula já nos ensinou acerca disso esses termos esses termos reset vehemet reset quer dizer graça e emet quer dizer verdade o V ali é só uma preposição é eles aparecem juntos no Taná mais de 50 vezes só no livro de Salmo mais de 40 vezes aqui é a primeira vez que essa expressão reset vehemet é usada de um homem para com um homem quando Jacó fala para José e fala assim use de res vehemet comigo de graça e verdade somente nesse caso res vehemet de mais de 50 vezes somente nesse caso com José e Jacó e quando Raab pede para que aqueles espias preservassem a vida dela esse termo rest vehemet é usado de homem para homem ou de uma mulher para um homem mas em todos há uma correlação com machia em todos até nesses casos há uma correlação com machia em todos esses casos há uma correlação com machia o que que quer dizer o que que quer dizer sobre res vehemet eu preciso entender como o sacrifício do messias como que o sacrifício do messias me dá uma justificação eu não falei aqui no início que nós confundimos perdão com consequência mas eu preciso entender como que o sacrifício do meu messias o nosso santo messias Yeshua ramachia traz justificação a mim e isso está totalmente ligado a expressão res vehemet o que que quer dizer res o que quer dizer res irmãos esse termo ele é tão importante olha só ele é tão importante eu agradeço tanto a rachem por ter nos dado esse nome veio rabino macela que nos nos apresentou esse nome eu fui estudar e fiquei encantado quando eu fui estudar eu não conhecia o termo res vehemet e aqui está por isso que essa frase está aqui adonai 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 compassivo misericordioso tardio cheio de graça e verdade João sabia que esse termo era tão profundo pastor claudio anunciando messias tão profundo anunciando messias que no capítulo um ele cita mais de quatro vezes mais de quatro vezes e o termo res vehemet junto duas vezes olha aqui João capítulo um verso quatorze dezessete a palavra se fez carne habitou entre nós vimos a sua glória do unigênito do pai cheio de graça e verdade João testificou dele e clamou dizendo este é aquele que eu dizia o que vem após mim é antes de mim porque foi primeiro do que eu e todos nós recebemos a sua plenitude e graça por graça porque a torá foi dada por moisés a graça e a verdade vieram por por eixua irmãos o cristianismo distorce esse texto mas de uma forma tão não é de maldade hoje não é de maldade hoje não é mas o cristianismo distorce esse texto Paulo João está defendendo aqui de forma tão tremenda torá mas tão porque nós temos a compreensão por isso que eu falo que às vezes nós precisamos aprender as coisas dentro do contexto hebraico de que lei de que lei se resume simplesmente faça ou não faça de que torá só se resume lei sim faça ou não faça mas que torá só se resume faça ou não faça quando João está dizendo que a torá foi dada por moisés ele está querendo dizer que o recebimento da lei foi dada por moisés para que ele concedesse ao povo mas a graça e a verdade contida na torá foi revelada por quem pelo machia ele está citando exclusivamente êxodo capítulo trinta e quatro verso seis que o Yeshua a graça a benevolência de Hashem apresentado na torá veio expressamente apresentado em quem Yeshua você sabe o que o cristianismo entende de forma muito clara que nós estamos debaixo do ministério da graça mas olha aqui por acaso está dizendo só que a graça foi dada por Yeshua é só a graça que foi dada o que mais foi dada por Yeshua a verdade e o que que é verdade ler 17 20 a tua palavra é a verdade que palavra que Yeshua está dizendo quando ele fala que a graça foi revelada por Yeshua e que a verdade também vieram por meio dele ele está enfatizando plenamente a torá torá não é só lei torá é graça é misericórdia já ensinei isso aqui a vocês agora pare e pensa comigo o que é graça respondem favor e merecido pastor russido foi direitinho graça graça é um favor que não foi merecido é um favor imerecido graça é algo bom que é dado não porque a pessoa que recebe merece mas porque a pessoa que concedeu é generosa Deus nos oferece a sua salvação de graça de graça mas olha que interessante se o pastor José fala assim o pastor José falou de referência reverência se eu entro aqui na congregação e eu sento coloco meu talite começo a fazer minhas orações no momento daqui do serviço eu fico aqui comprenetado introspectivo analisando orando o pastor José ele pode questionar alguma coisa da minha atitude não eu cumpri plenamente com a verdade eu fui 100% coerente com a verdade eu preciso da graça do pastor José não mas se eu entro aqui o pastor José fala que a reverência é sentar é orar é nos abraçar mas no momento do serviço estarmos juntos e eu começo a conversar eu começo a ir lá para o canto só que o pastor José ao invés de chegar e me chamar na atenção ele fala assim meu filho eu quero orar para você para que Deus te abençoe para que você entenda sobre a reverência a Hashem o que o pastor José fez ele concedeu graça mas para que eu receba graça eu tenho que faltar com o que? com a verdade parece Rita que é algo antagônico a outro eu só consigo obter a graça se eu falto com o que pastor Rocido com a verdade você você tirar a lei você tira a ação da graça de Yeshua na tua e na minha vida por isso que a Torá aponta uma chia porque sem ela eu não conheceria transgressão sem ela eu não conheceria a necessidade de ter aquele que é justo para que o seu sangue fosse derramado por mim então o fato da graça e verdade representa a uma chia mas isso não tira o ministério do que? da verdade do se esforçar olha que interessante deixa eu ser mais claro um pouquinho alguém sabe que texto esse está escrito aqui? é conhecido Gênesis 1 Gênesis 1 uma vez um judeu chegou para mim e falou assim o nome da sua congregação está no primeiro versículo da Torá eu já tentei procurar ali irmãos diversas vezes não achei depois de encontrar com esse rapaz lá em Belo Horizonte eu vou perguntar a ele os rabinos ensinam Alfredo que todas as vezes olha que interessante você estudar a Torá no hebraico presta atenção em mim todas as vezes que o termo Elohim Elohim é utilizado o atributo da justiça está sendo prevalecido ele está em evidência todas as vezes que o termo Elohim você pode traduzir como é o juiz ou como Deus Elohim o atributo da justiça está sendo estabelecido está em preeminência vamos dizer assim ele está como a posição superior quando você estuda o primeiro capítulo de Gênesis em todos os nomes de Hashem ele é citado Elohim Adonai não aparece em momento nenhum todas as vezes que o termo Elohim é pronunciado o atributo da justiça está prevalecendo todas as vezes que o nome Adonai está sendo anunciado a misericórdia a graça de Hashem está sendo exercida quando você estuda Bereshit capítulo 1 em todos eu acho que são mais de 17 vezes o nome do eterno é citado vai Omé Elohim e disse Elohim vai Krai Elohim e chamou Elohim todas as vezes em nenhum momento aparece o nome Adonai somente em Gênesis capítulo 2 verso 14 é a primeira vez que Adonai aparece quando a criação é findada e o eterno começa a estabelecer sua vontade os abinos ensinam que quando Hashem quando Hashem estava criando o mundo ele estava criando pelo atributo da justiça da justiça da justiça pastor Zé quando Hashem cria o mundo o atributo da justiça é pleno e no judaísmo nós não vamos entrar isso aqui senão não vamos estender demais existem níveis do mundo espiritual e físico existem níveis o nível superior o nível que está acima de todos é o nível onde o atributo da justiça ele é pleno não há necessidade do atributo da misericórdia porque a verdade é plena porque ela está em constância e nesse e nesse mundo quem prevalece juntamente com Hashem é o Mashiach é o Mashiach ele é a justiça ele é a verdade e quando Hashem e quando Hashem cria esse mundo e quando ele estabelece esse mundo ele cria o mundo com o atributo da justiça mas após a criação do homem a formação do homem de fato passa a ser juntamente com o atributo de justiça a vinda do atributo da misericórdia irmãos nós não conseguiríamos conciliar com Hashem nos unir com Hashem se a graça a récid de Hashem não estivesse sobre nós e a récid de Hashem chama-se Yeshua Hamashia por isso que ele é o único intermediário entre Deus e os homens não haveria quando Hashem cria o mundo o que acontece com Adão o que acontece com Adão qual que é a atitude de Adão ele peca o mundo espiritual que existe ele passa a ter um desequilíbrio um desequilíbrio e nesse momento Rita entra o nosso Mashiach é nesse momento que entra o nosso Mashiach sobre a minha e a sua vida entre Deus e os homens oi também Jorge é a forma que nós relacionamos o que eu quero te mostrar irmãos que não existe quando Yeshua fala que ele é o caminho a verdade e a vida não existe salvação sem o nosso Mashiach mas isso não tira de mim de você a responsabilidade de viver uma vida de santidade de uma vida de santidade quer ver você entender isso de uma forma muito clara e eu acho maravilhoso pastor Claudio quando nós estudamos os ensinos judaicos a gente vê ainda mais presente o nosso Mashiach quem foi que conseguiu conviver de forma plena no jardim do Éder com o Eterno responde rápido quem foi que conseguiu conviver de forma plena Adão nós vamos responder assim né na hora Adão isso não é o judaico olha o que os judeus falam deixa eu passar aqui um pouquinho olha o que os judeus falam na Gemara olha o que eles citam na Gemara Gemara são comentários da Mishinah quando junto a Gemara com a Mishinah forma-se o Talmud essa formação da Mishinah e da Gemara surgiu dois séculos antes de Yeshua até cinco séculos depois dele né e esses comentários dos rabinos são o que nós conhecemos como o Talmud a Gemara diz assim o que recompensa é indicada na frase nenhum olho viu não tem aquele texto de Isaías nenhum olho viu nem ouvidos ouviram que o Eterno preparou para nós que recompensa é indicada na frase nenhum olho viu o Rabino Yoroshua Ben Levi diz este é vinho preservado em suas uvas dos seis dias da criação ninguém bebeu esse vinho e portanto ninguém pode apreciar a sua qualidade Reish Lakish diz este é o Éden este é o Éden não o jardim do Éden este é o Éden que nenhum olho jamais viu se você disser onde Adão viveu o primeiro homem Adão se não no Éden a resposta é que ele morava no jardim não no Éden e para que você não diga o jardim é o Éden e eles são distinguíveis o versículo declara e um rio emergiu do Éden para irrigar o jardim indicando que eles são lugares distintos lugares distintos vou te perguntar a sua casa é o jardim a sua casa é o jardim o jardim é a tua casa faz parte da tua casa mas não é a tua casa quando os abinos estão dizendo que nenhum olho viu ele está dizendo que o eterno há de estabelecer a vivência a vivência do homem juntamente com ele não é dé o mundo espiritual diz que somente o machia e o eterno convivem nesse mundo você quer ver João falando isso? olha o que João diz deixa eu passar aqui João 1 18 ninguém mais viu a Deus o filho unigênio que está no seio do pai é quem o revelou João capítulo 3 verso 13 ora ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu o filho do homem que está no céu João capítulo 6 verso 46 não que alguém tenha visto o pai a não ser aquele que vem de Deus só ele viu o pai só ele viu o pai face a face nem Adão viu nem Adão desfrutou o verdadeiro homem original chama Yeshua Hamashia ele é o verdadeiro Adão ele é a verdadeira referência que há de te levar a viver o paraíso no mundo físico e espiritual esse é o Mashiach que veio ser a graça para que você se relacione com Hashem é ele que é o intermediário é ele que é o atributo da misericórdia que nos une com a verdade de Hashem quando o eterno estabeleceu o mundo da criação Alarcon ele criou dentro do parâmetro da sua torada a verdade da verdade quando o eterno estabeleceu na torada de Moisés o sacrifício o que ele estabeleceu um templo é verdade é verdade estabeleceu um templo estabeleceu um sumo sacerdote estabeleceu um local de sacrifício estabeleceu um animal que fosse sacrificado estabelecesse um rito que concedesse ao homem do pecado vai lá na torá vai lá na torá e encontre em algum lugar em algum lugar um animal que é capaz de purificar um homem que cometeu um adultério mostra na torá pra mim vai na torá e encontre um animal que é capaz de purificar um homem que cometeu um homicídio encontre na torá pra mim traz pra mim qualquer rabino desafio vai na torá e encontre um homem que cometeu o pecado da homossexualidade ou a mulher da homossexualidade encontre você não encontrará quando o Hashem estabelece o sacrifício de animais que nós vamos começar a ensinar daqui a um tempo você vai ver que ele apontava a um sacrifício superior quando o Moshê estabelece o templo ele tinha a referência de um sacrifício superior um templo superior um sacrifício superior um sumo sacerdote superior na qual é superior ao sacrifício terrenos inferiores que eu e você vivenciamos quantos de nós cometemos pecados de morte levanta a mão todos sem exceção esses sacrifícios de Yeshua é superior e é no sangue dele que nós recebemos a redenção é no sangue desse Mashiach ter Yeshua como teu Mashiach é o caminho ao eterno ter Yeshua como seu Mashiach é a tua e a minha vida não abra a mão do seu Messias Hesed Vemet é um equilíbrio para que essa força da verdade e da misericórdia andem juntos andem juntos olha olha como Roma fez um trabalho tão bem feito bem feito no sentido de destruir de fato como que a verdade nunca essa congregação aqui é importante que os irmãos da internet saibam nós não trabalhamos aqui para que os nossos irmãos evangélicos sejam tenham uma congregação judaica messiânica não é esse sentido tenha um culto judaico como nós fazemos esse não é o sentido mas a igreja evangélica pode restaurar muitas coisas maravilhosas primeiramente reconhecer ao eterno como único segundo reconhecer a sua santa torá terceiro trazer Yeshua para o seu povo e quarto sair da doutrina da substituição isso é importante mas quando nós entendemos a torá da verdade e preservamos nela bênçãos vêm sobre nós o Shabat é para a igreja? sim é para a igreja as festividades é para a igreja sim é para a igreja a de Sedaká é para a igreja sim é para a igreja o dízimo é para a igreja sim é para a igreja essas coisas que nós precisamos restaurar isso aqui é consequência são escolhas que nós fizemos de viver uma vida judaica porque nós queremos resgatar a história dos nossos pais não que queremos forçar as outras igrejas a viver como nós mas o chamado do nosso machia é o chamado pastor Cláudio da verdade e da graça da graça e da verdade resumindo resumindo todas as vezes que eu e você formos receber uma benção de Hashem ou de seu pai ou de sua congregação saiba que a sua história há de influenciar nessa benção segundo ponto todas as vezes que eu e você formos perdoar de fato deixe que esse sentimento também exerça o perdão e que você seja a pessoa mais natural para com seu irmão possível de ser e terceiro ponto você não consegue se relacionar com o eterno e com a sua Torá se você não tiver um machia em tua vida Jesus o nosso Messias esse machia fez o sangue perfeito que verte no altar no altar do Hashem plenamente constantemente ao meu e ao seu favor e a favor de toda a humanidade não abra mão de servir esse machia não abra mão de ter o exemplo dele na tua e na minha vida que ele seja a nossa referência que ele seja a nossa inspiração que nós possamos ser como Paulo que teve como perda todas as coisas na excelência de Cristo nosso Senhor que o nosso machia seja em nossas vidas e que aquilo que ele ensinou sobre nós seja de fato aquilo que nós queremos para o nosso cotidiano aparentemente parece que ele estava só mas ele não estava só pelo estudo que foi aplicado nessa manhã nós entendemos que o machia estava lá com ele e a beleza de tudo isso é que a sabedoria adquirida por Adam no Éden ela toda foi passada para Adão através do machia amém amém e eu fico sinceramente eu vibro demais amém em relação esse Éden pleno amém e o jardim do Éden e o Adão nele eu sei que nós conheceremos o Adão original Yeshua Hamashia o princípio de toda a criação e viveremos juntamente com ele para adorar o único criador sobre a face da terra deixa no particular Jojo porque eu já dei os meus meios de 15 deixa eu liberar os irmãos depois vai foi ontem que eu vi quinta-feira o Bolsonaro está em reunião com pastores fazendo a criação e a igreja nossa eu não falo isso quinta-feira vocês falaram sobre isso é muito bom esse é o caminho vamos ficar de pé que você tenha um shabat muito abençoado não deixe de estar conosco todo shabat incentiva seu parente seu amigo a estar aqui com a gente os irmãos da congregação precisam do incentivo estar aqui aprendendo a sua torá é muito bom e que o eterno abençoe a todos nós nossos irmãos na internet que a paz de Hashem esteja sobre vocês feche os teus olhos que ovo a tua cabeça que o eterno te abençoe e te guarde que o eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz shabat shalom para todos que esteja conosco aqui